Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre três investimentos para ficar milionário aí a partir de 300 reais. Eu vi um vídeo na internet um tempo atrás com esse mesmo tema, só que falando de 50 reais. E eu vi um outro falando de 150 reais e tudo, só que eu achei o período de tempo observado ali e os investimentos que mostraram que talvez não fosse a melhor ideia possível. Daí eu tentei separar alguns investimentos interessantes aqui que podem te ajudar a ficar milionário e que sejam mais simples, que você não precise ter um conhecimento muito sofisticado para fazer. Antes de mais nada, que é um sardinha em raiz, já vai deixar aquele like na confiança. E se você não é um sardinha em raiz ainda, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você segurar a sua mãozinha e você só deixar o seu like e se inscrever no canal aqui se o canal te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Se for algo realmente útil para você. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é desmistificar uma coisa. É mais importante ganhar mais dinheiro do que ter uma rentabilidade maior. Independente de você ser o Warren Buffett ou de você ser o pior investidor do mundo, a diferença vai ser muito pequena se você tiver um aporte pequeno. Então a primeira coisa que a gente vai olhar aqui e organizar e entender é essa estrutura. Então vamos lá? Olha só, por exemplo, o Warren Buffett, que é o melhor investidor da história da humanidade. Então falando assim, ah, ele não é o Neymar, ele é a p*** do Cristiano Ronaldo. Ele é assim, o melhor investidor que já existiu. Mas ele não é só o Cristiano Ronaldo, ele é um estudo do Cristiano Ronaldo do Messi do Pelé. Imagina todos os jogadores de futebol f*** que existiram se eles fossem um só. Porque ninguém nunca ganhou do Warren Buffett no histórico dele. Ele é até hoje o investidor que chegou a ter o maior patrimônio, etc. Então a gente está falando de uma rentabilidade de 19,56% ao ano. Não chega a 20%. 20%. O melhor investidor da face da terra. Raul, mas eu ano passado ganhei do Warren Buffett. Eu também. A minha carteira pública aqui tem rentabilidade de mais de 170%. Ah, maravilha. Incrível então. 174 anos. Eu ganharia do Warren Buffett. Só que o ponto é, eu quero ver eu fazer isso para os próximos 20 anos. Eu quero ver eu fazer isso para os próximos 40 anos. A diferença do Warren Buffett para um relis mortal é que ele fez. Então vamos imaginar que o Warren Buffett investiria agora, o Warren Buffett aqui com a melhor rentabilidade do mundo, ele investiria 150 reais por mês. É o Warren Buffett do Ceará. Ele nasceu aqui no Brasil, investe em reais. Está ali, trabalha o dia inteiro, né? É motoboy do iFood e está aqui, pô. Fazendo aqui o trabalho dele, fazendo os investimentos legais ali em Sobral, tranquilo. Ou mesmo em São Paulo. São Paulo hoje em dia, mas fosse um iFood de São Paulo, eu conseguiria investir os 200 a 1, 220, né? É porque dependendo da cidade de Goiânia, eu conseguiria investir 80 cansado. Que aqui o iFood não ganha muito não. Tanto é que toda vez que eu chamo o iFood, eu dou uma gorjeta braba porque os caras não ganham muito dinheiro não. Mas aqui, vamos lá. 150 reais. Nos primeiros 10 anos, quanto que o Warren Buffett teria de patrimônio? 50.583 reais. Mudou a vida dele? Não. Não. Mas 10 anos investindo, 10 anos trampando de iFood, ó. Soado pra chegar num patrimônio de 50 mil reais. Beleza? Isso aqui, não descontado a inflação, tá? Então vamos lá. E ele nasceu no Brasil, a inflação agora começa a importar, né? Cadê o Warren Buffett agora? Com a inflação brasileira, ele não consegue. Em 20 anos, ele teria 351 mil reais. 20 anos, ele acabou de conseguir comprar uma casa, um apartamento popular. Um apartamento tranquilo. O Warren Buffett. Depois de 20 anos, o melhor investidor do planeta Terra teria conseguido comprar um apartamento. Detalhe, não estamos considerando inflação. Por isso que eu falei. Um apartamento legal. 30 anos, o Warren Buffett teria chegado, então, a 2 milhões e 148 mil reais. Agora a brincadeira começou a ficar séria. E aí, em 40 anos, obviamente, com essa rentabilidade estralada, vai pra 12 milhões de patrimônio. Em 50 anos, 76 milhões. Em 60 anos, ele mostra o que veio, 458 milhões. Então, o Warren Buffett ia conseguir enriquecer, investindo 150 reais por mês? Ia conseguir enriquecer, só que demoraria 60 anos de idade. O Warren Buffett já tem 90, teria morrido. O iFood, nosso amigo, ele que tava trabalhando ali com 18 anos, se ele tivesse começado, ele ia ter chegado nesse patrimônio aos 78 anos de idade, né? Já cansado, mas teria 458 milhões de reais ali na conta. A partir desse momento aqui, a inflação, mesmo que você desconte, vamos supor que virou só 100, depois de todos esses anos, ou virou, sei lá, 80 milhões, virou 20 milhões. Mesmo assim, é um patrimônio considerável nesse período todo, né? Então, isso aqui é a rentabilidade do Warren Buffett. Significa, né, que também o Warren Buffett não era investidor brasileiro também, que a gente tem a maior taxa de juros reais do mundo. Talvez ele gostasse de renda fixa, etc. Significa, então, que o percentual, o valor que você investe, ele determina muita coisa. Porque agora, vamos pegar, não precisa ser o Neymar mais, vamos reduzir a qualidade desse rapaz? Então, não é mais o Warren Buffett, você piorou nos investimentos, mas você começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, a gente reduz aqui a sua rentabilidade a 12% ao ano. Olha, tem investimento de renda fixa que paga isso tranquilo, sem você nem saber investir, tem 14, você chega sem nem saber investir. Vamos considerar 12,50? 12,50 aqui. Só que, ao invés de você ser esse cara aqui, você é o quê? Um menino, normal, uma carreirazinha estável, você ganha aí um salário de 6 mil, normal, mais ou menos, né, anormal. Não, cincão, campanha do cincão. Não, 4,300, 4,300. E você investe ali 25% de tudo aquilo que você ganha. 1.075 reais, não sendo o Warren Buffett. 1.075 reais, então. Nos primeiros 10 anos da sua vida, você já acumulou 248 mil reais. Muito melhor que o nosso Warren Buffett Tupiniquim, né? Olha só quanto tempo o nosso Warren Buffett Tupiniquim demorou para chegar nos 300 mil. Aí agora, quando passasse 20 anos, você já tem 1 milhão de reais. E quando se passa 30 anos, você já tem 3.659.000 reais. E quando se passa 40 anos, você já tem 12 milhões de reais. Aí quando chega em 60 anos ali, você tem bem menos dinheiro que o nosso Warren Buffett, porque você tem só 128 milhões, e ele tinha 458 milhões ali. Agora, você reparou que o tempo aqui, ele mudou muito em relação aos aportes? Por quê? Porque na prática, vai fazer mais sentido na prática, então, você se dedicar à sua carreira do que brigar por 2, 3% de rentabilidade a mais. Por quê? Porque por mais que você estude e se torne um gênio, o mais provável é que você não vai chegar a ser o Warren Buffett. Você ia ter mexido aqui nos ponteiros? Vamos lá, vamos supor que você tivesse alterado, se você estuda muito, se você tivesse ido para uma rentabilidade de 15%, você não teria ido para uma de 19, né? Então, se você fosse para 15% ao longo de 10 anos, você ia ter aqui uma diferença, olha só, de 250 mil para 291 mil. Mas o quanto você teria que se dedicar e sair do seu trabalho, não seria muito mais fácil você aumentar a sua renda nessa progressão do que aumentar a sua taxa de rentabilidade loucamente? Essa é uma conta que a gente tem que se fazer sempre. Então, sempre se pergunte qual é o limite, porque os grandes investidores, né? Eles não superam o benchmark por muito longe, não. Mesmo um cara igual o Warren Buffett, que é o melhor, quando a gente compara com os melhores dos melhores, uma rentabilidade de 15% seria uma rentabilidade muito alta, né? Você conseguiria ter tido uma rentabilidade similar a essa aí, investindo em ETF. Em ETF do BOVA11, o ETF do S&P 500, você teria tido uma rentabilidade talvez até maior que essa. Então, a complexidade do investimento não necessariamente significa a garantia de ganhar mais dinheiro. Não é porque você perdeu 4 horas da sua vida que você vai ser recompensado por essas 4 horas. Os investimentos, diferentemente de qualquer outro trabalho, não importa se você estuda, 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 estuda. Não importa muito mais quanto o tempo passa e qual o valor que você colocou para agir lá. Eu queria só dar essa lição aqui para vocês. Eu sei que talvez ela pode ser um balde de água fria para você que gosta de ficar estudando, parecendo um... Sei lá quantas horas por dia, fica... E você vai ali e mexe 1% do ponto... E olha lá, porque tem gente que quanto mais mexe, pior fica. E acaba piorando os investimentos aí. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. O que são 3 investimentos que podem ser ideais para você aí que está querendo começar a investir, sem se preocupar muito com isso agora, foca na sua carreira e tal, para você fazer sem maiores dores. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir minha plataforma de investimentos. Eu falo minha plataforma de investimentos, é literalmente minha. Não é a minha plataforma de investimentos, porque essa é a que eu tenho conta. Essa é minha mesmo. Olha que legal. Eu sempre quis dizer essa frase. É... É a plataforma do Raul? É a minha plataforma. Caramba. Do Raul, não. Do Raul, porque tem sócio, né? Mas é minha. É sua. Eu tenho um pedaço. Então, você vem aqui... Se não era você, não tinha. Se não era eu, isso aqui não tinha. Foi eu que criei, tá? O pessoal me deu dinheiro, deu dinheiro. O pessoal ajudou a fazer, ajudou a fazer. O pessoal trabalhou aqui 80 dias para fazer. Mas se não era eu, não tinha isso aqui. Então, você vai aqui no botão em vista agora. O que a gente criou aqui para você perder menos tempo? Nada. Como o primeiro investimento aqui. Nada é tão lucrativo quanto a participação em bons negócios. Então, nada no mundo vai te dar tanto dinheiro quanto a participação em bons negócios. Se você observar, as maiores fortunas do mundo foram construídas, ou por grandes empresários, ou por grandes investidores desses empresários. Quando você olha, por exemplo, o Marcos Zuckerberg, vai ter do outro lado ali, Eduardo Chaveirinho, né? O Chaveirinho aí, que também ficou rico juntinho com ele. Então, você olha todas as fortunas, você vai ter ali o cara que foi o capitalista, os sócios capitalistas. Tem os grandes fundos, BlackRock, tem os fundos de Vertu e Capital. E você tem também aquele fundador ali. Então, já que você não é o fundador dessas empresas, você pode escolher esses bons negócios. E como é que a gente pode classificar um bom negócio? Se eu preciso perder 3 dias, 80 dias estudando, Existem 4 indicadores muito simples que a gente colocou aqui na plataforma, que eles ajudam você a saber se aquela empresa é viável ou não. Não significa que ela é boa, não significa que ela é maravilhosa. Significa que ela é viável. Que ela é boa pra estudo e que pode ser uma boa ideia você incluí-la na sua carteira. Se você respeitar esses princípios, eu posso te garantir que você vai errar muito pouco ao longo da sua história. Então, quando você vem aqui e investir, olha o que a gente fez aqui. Por exemplo, M. Dias Branco, né? Já mostra a empresa, o que ela é. Ah, tem aqui os indicadores fundamentalistas, você quer ler, ró, histórico. A gente colocou tudo histórico. Isso aqui vai pegar o ROI lá desde sempre, vem vindo, né? Tá aquela coisa toda. Então, você tem aqui os indicadores e blá, 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 toda aquela coisa. Não olha nada disso. A primeira coisa que você vai olhar é esse negócio aqui, ó. Viabilidade. Tem a cara do menino sorrindo aqui, ó. Tá escrito Azulim. Por quê? O que faz com que essa empresa seja Azulim? Significa que ela é uma empresa que você tá tranquilo de poder considerar, colocá-la na sua carteira. Então, olha só. Azulim é viável pra estudo, meia bomba pode ser viável pra estudo com ressalvas e bomba não é considerada viável pra estudo. Essa empresa tem lucros consistentes há mais de 10 anos. Emdias Branco. Então, é uma empresa legal. A dívida líquida pelo EBITDA, né? Dividida ali, tá inferior a 3. Então, é muito bacana. Também você consegue ter ela verdinha aqui. Ela tem 100% de tag along e ela tá num setor que é mais ou menos considerado perene. Não é totalmente perene. Tá setor de consumo cíclico, né? De alimentos. E aí você tem aqui preço justo e blá, blá, blá. Agora, o que faz sentido sempre é você observar se a empresa passou nesses indicadores. Toda vez que você for investir numa ação, se você observar esses indicadores, a chance de que você erre é muito pequena. Então, isso aqui a gente pode considerar que o primeiro investimento que você pode fazer são em boas empresas que respeitam esses critérios. Raul, eu acho ações mais arriscado. Eu entendo que é o negócio mais lucrativo. Eu entendo que é o que mais vai provocar crescimento na minha carteira. Eu entendo que quando a gente olha pros históricos, pros estudos de Jeremy Saigl, sei lá quem, tarará, toda vez que a gente olha, Bolsa de Valores performou muito melhor que ouro, performou muito melhor que renda fixa, performou muito melhor que qualquer outra coisa. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente tem indicadores muito similares. Num período de tempo específico, pode ser que não. Mas quando a gente olha pra curva de longo prazo, faz sentido, as empresas são que performam melhor. Mas eu sou um cara que eu não quero me arriscar. Eu já tenho o meu negócio muitas vezes. Eu trabalho num negócio que eu considero arriscado. Eu quero diminuir o meu risco. O que eu posso investir? Olha, quando você vai pra esse tipo de investimento, daí você já pode considerar você investir em CDBs, LCIs, LCAs, na renda fixa bancária chamada. Por quê? Porque você olha aqui, olha. Olha a rentabilidade disso hoje. Então, um CDB aqui do Banco Master está pagando 13,50%. Raul, eu abri a conta na plataforma da UVP e no meu eu estava pagando menos. Estava pagando 13,15% ou alguma coisa assim. É porque aqui eu estou com taxa private. Essa taxa private era oferecida somente para os meus alunos ou para os clientes aqui da UVP, que tem mais de 10 milhões de reais de patrimônio. Eu tentei gravar em outra conta, mas não consegui para pegar a rentabilidade certiva. Então, você olha aqui, tem aí o Banco Master e você poderia investir. O CDB é legal por quê? Você tem uma proteção do FGC até 250 mil reais. Se você investir aqui, se a instituição quebrar, você recebe o seu dinheiro. Muito difícil de acontecer. A maior parte das instituições financeiras brasileiras são sólidas. Então, você tem isso aqui. E você consegue diversificar depois, no futuro, para ter uma cobertura de até um milhão. Então, você vai diversificar ali em CDBs de diversas instituições, não só de uma. E aí, mesmo que essa instituição quebre, quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se o Banco Master quebrar, você receberia o seu dinheiro de volta. Então, é muito mais seguro. O dinheiro só vai para cima. Você não vai ver ele indo para baixo. E você consegue ali realmente ter uma garantia do seu patrimônio sempre crescendo. Os CDBs, eles vão te ajudar bastante. Então, Raul, eu sou um cara mais tranquilo ainda. Eu tenho medo das instituições financeiras quebrarem. Eu queria algo mais seguro ainda. O investimento mais seguro que a gente tem em qualquer país é emprestar dinheiro para o próprio Banco Central desse país. No caso aqui do Brasil, a gente chama esse programa de Tesouro Direto. Tesouro Nacional, Tesouro Direto, acesso direto a esses títulos públicos. O governo pega empréstimos, sim. E o governo tem uma prerrogativa que nenhuma outra instituição tem. Ele pode imprimir dinheiro. Então, é muito difícil o governo deixar de pagar uma dívida em moeda corrente nacional. porque ele pode imprimir essa quantidade de dinheiro que ele quiser para poder te pagar ali. Então, quando você vai olhar esses títulos, você vai perceber que existe uma rentabilidade menor. Então, um prefixado aqui de 9,81%. Por quê? Porque não tem ali, não está oferecendo aquele 13,50% ali. Porque ele é o governo, você tem um risco muito menor aqui. Você vai ter uma rentabilidade menor nesse tipo de investimento. Dependendo da época, você consegue pegar até uma rentabilidade um pouquinho maior. Mas, essa rentabilidade aqui menor, ela pelo menos não tem risco algum. O único risco que você tem é com o próprio governo do país. Você tem aqui, pagando 10,38%, por exemplo. Você teria uma rentabilidade bem menor, 10,38%. E aí, já faz uma diferença gritante ali ao longo dos anos. Começa a fazer um pouco mais de diferença. Mas, se você começar a investir, eu já considero que seria melhor que não começar. Então, aqui, por exemplo, aquele título 13,50%. Aqui vai ter IR ainda. Daria, no prazo de 20 anos, 1,77 milhão. Um título pagando 10,38%. Daria ali 815 mil. Faz diferença? Faz diferença. Mas você viu que não é uma diferença tão absurda assim. E se isso aqui fizer você ganhar mais dinheiro aqui, se você chegar aqui e ganhar 1.500 reais, por exemplo, e aí a 10,38%, cara, você consegue empatar. Então, se a diferença entre você ter que se dedicar a aprender mil coisas sobre investimento foi simplesmente você clicar no botão ali e investir no tesouro mesmo, se você consegue ganhar mais dinheiro, você pode deixar para se dedicar no momento que você tiver um pouquinho mais de tempo. Existe uma curva onde faz sentido aprender sobre investimento. Você aprende, aprende, aprende. Você ganha mais, aumenta a sua rentabilidade. E existe uma curva que começa a ser decrescente. Você começa a se dedicar muito mais aos investimentos do que ao seu trabalho. E o que enriquece é o trabalho. O que enriquece são os aportes. Os investimentos são simplesmente um botão de multiplicação. Eles são um botão ali que alavanca o seu patrimônio. Não dá para você investir sem ter dinheiro algum. Então, eu quis trazer essa questão aqui porque eu vi muita gente falando ah, investe só os 50,00, sabe o que? Aprende a investir que você vai chegar à rentabilidade. Gente, investir 50,00 com a rentabilidade de 19%, não te dá nada. Então, assim, pode investir ao longo da vida inteira. 50,00 aqui com a rentabilidade de 19,50%. 20 anos, você teria 100 mil reais. 50 anos, aí sim, você chegaria em 25 milhões. 50 anos levou para você sair desse patrimônio. Em 30 anos ainda, em 30 anos você teria 700 mil reais. 30 anos, gente. Se eu estou com 30 anos agora, eu teria 60 anos de idade. Se eu tivesse a mesma rentabilidade do Warren Buffett, se eu for o melhor investidor do mundo investindo só 50 reais por mês, eu levo muito tempo para chegar lá. Então, faria muito mais sentido. Pô, se o cara vender paçoca na rua, ele consegue triplicar esse aporte aqui e consegue chegar num número maior que esse. Então, acaba que tem um limite do investimento, né? Onde você tem que aprender a chegar numa curva de uma rentabilidade legal. Dá para chegar nos 16, dá para chegar nos 15. A gente já mostrou aqui na nossa carteira do próprio canal, já mostrei para vocês, eu chegando em rentabilidade consistente, 5 anos seguidos, passando de 30% de rentabilidade ao ano. É verdade. Foi um bom momento da bolsa, etc. Mas o que faz sentido é você se dedicar ao seu trabalho. Agora, Raul, eu quero aprender a investir num método simples, sem perder muito tempo da minha vida para eu poder focar em ganhar mais dinheiro. Bom, eu consigo em 8 semanas te ensinar tudo o que você precisa saber sobre investimentos. No Brasil e no mundo todo, tudo o que você precisa saber. Você vai saber não só o básico, mas vai saber o profundo, no limite daquilo que é para você não ficar louco e não perder o seu tempo e não perder o seu sossego. Então, se você quiser, a uvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, responde para mim como é que está a sua vida financeira hoje, responde aqui direitinho. Depois que você responder isso aqui, a gente vai te chamar no WhatsApp, vai trocar uma ideia. Se você já tem um patrimônio maior, você precisa avisar para a pessoa que te chamar no WhatsApp, se é especialista, você fala, olha, eu tenho um patrimônio maior, então você pode precisar de uma consultoria muitas vezes. Então, se você for rico aí, pô, já tem um patrimônio mais legal, a gente pode abrir uma holding financeira para você fora do país. A gente tem várias coisas aqui que a gente consegue. Se você estiver na etapa de construção, vai ser o treinamento inteiro, a gente vai te passar também. Se você também já é rico, vai ter que fazer o treinamento também, porque ninguém cuida melhor do seu dinheiro que você mesmo. É importante você saber para criticar mesmo o nosso trabalho, para entender o que está sendo feito com o seu patrimônio. preencheu isso aqui, eu te ensino a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, quero abrir contra uma plataforma, não vou aprender a investir com você agora, estou investindo menos de 300 reais por mês, não faz sentido para mim agora o treinamento, preciso avançar, mas quero investir com você. Também vou deixar o link aqui da UVP Investimentos, você vai ter essas ferramentas ali, que você pode utilizar para fazer análise das empresas e tal. Quando você puder, você vai lá e entra na plataforma, porque já aumenta a sua rentabilidade imediatamente, vai ter taxa private. Além disso, vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, vai aprender a diversificar, vai aprender a controlar o assinamento doméstico. Eu vou esperar o momento que você puder fazer isso. E lembrando, o compromisso da UVP. Raul, não funcionou para mim, não consegui aprender a investir. O que você vai fazer? Vai lá e pede 100% do seu dinheiro de volta, não tem problema. É o compromisso que eu faço com você aqui, você pode abrir nosso reclame aqui. Ninguém nunca reclamou da UVP na história. E eu sempre digo, pesquise o nome de todos os meus concorrentes. São todos, todos têm pelo menos 20 vezes mais reclamação do que eu. Todos o meu tamanho, porque tem uns que não tem tamanho também. A gente está aqui com mais de 14 mil alunos. Não adianta você ter um aluno e não tem reclamação, meu amor. Aí seu aluno é sua esposa. Aí não funciona. Aí não dá para mim. E como que eu sei que realmente está no ponto de eu começar a aprender a investir algo? Quando você tem pelo menos mais de 300 reais para investir por mês, é um ponto que já faz sentido. Agora, se você mora com seus pais, sempre faz sentido. Entendi. Vamos ver se tem perguntas aqui. Bom dia, Raul e equipe. Vamos lá. Minha mãe é do lar. Do lar. Dona de casa. Vale a pena contribuir com 11% de salário mínimo, 155 reais e 32 centavos durante 15 anos para ela ter uma aposentadoria? Ou vale a pena investir para ela ter uma renda passiva? Primeira coisa, vamos verificar aqui, 155 reais e 32 centavos. Como a gente está falando de um prazo até relativamente curto, podemos considerar determinada inflação, vamos considerar 11% de rentabilidade ao longo de 15 anos. Sua mãe teria apenas 68 mil reais, investindo esses 155 reais todos os meses com essa taxa de juros. Sua mãe terminaria a aposentadoria com apenas 587 reais. Compensa muito sua mãe pagar a aposentadoria bonitinho. É um valor bem simbólico esse daí que está sendo cobrado dela, porque ela está sendo ajudada pelas outras pessoas que estão recebendo menos do que pagaram. Então, é isso. Pergunta do Mamego11. Raul, pergunta, observando o ancião, o senhor Barsi, que já passou pela fase de acúmulo capital, não seria uma jogada conservadora de direcionar uma parte do capital para fundos imobiliários? Isso em um cenário espelhado, uma aposentadoria de nós investidores comuns com as fases de ganho de capital? Aí você tem que perguntar para ele, como é que eu vou saber o que ele acha que é considerado para ele? Mas o que você tem que lembrar é que ele já ganha mais de um milhão de reais por dia de dividendos. Você acha que é realmente importante onde o capital do Barsi está? Meio irrelevante, né? O Leozão963 pergunta, saúde para todos, com a consciência atual voltada para a pauta de sustentabilidade, é interessante procurar empresas verdes? Cara, se você se sente melhor assim, sim. Por hora, não tem muito efeito prático essas coisas verdes, não. Eu nem gosto muito desse pessoal que anda mexendo com coisas verdes, ser bem sincero. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.